Olá, eu me chamo Kis Vasconcelos e estamos de volta a mais uma edição da TV do Sindijus, um canal feito pelo maior e melhor sindicato do país para os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Por aqui, você acompanha atualizações sobre direitos, lutas e tudo que diz respeito à sua categoria. E no programa de hoje da TV do Sindijus, você vai ver tudo sobre a Sindijus Run Celebration, um evento que promete movimentar a categoria. A Assembleia do Sindijus, que deliberou sobre atos pela recomposição salarial. E as ações do MPDFT para agilizar processos de feminicídio. Tudo isso e muito mais, começando agora, a TV do Sindijus. No programa passado, nós ofertamos 4 vouchers de combustível no valor de R$ 100,00 para quem estivesse aqui acompanhando nossa programação ao vivo. E vamos agora conhecer os sortudos dessa campanha. Roda o roleto! Roda o roleto! Parabéns aos ganhadores! A equipe da TV do Sindijus entrou em contato com vocês para explicar detalhes de como conseguir os vouchers. Lembrando que todos os meses, os filiados ao Sindijus podem garantir descontos no litro do combustível por meio do programa Tanque Cheio. É só ficar de olho em nosso site. Pessoal, e hoje tem sorteio, viu? Daqui a pouco vamos contar tudo sobre a Sindijus Brand Celebration, que é uma corrida e caminhada de rua exclusiva para os nossos filiados. E eles têm entrada gratuita para esse evento. Mas como ninguém corre sozinho, vamos sortear 5 ingressos para que vocês possam levar um acompanhante. A esposa, o marido, o filho, enfim, quem você quiser para participar dessa corrida imperdível. E na última quarta-feira, o Sindijus realizou a Assembleia Geral que trouxe deliberações importantes sobre a previsão orçamentária do sindicato para 2025 e também sobre uma série de atos em prol da recomposição salarial dos servidores. O principal ponto da Assembleia foi a deliberação sobre a proposta orçamentária do Sindijus para o ano de 2025. A proposta, discutida em detalhes anteriormente pelo Conselho de Delegados Sindicais da Base, foi aprovada por ampla maioria pelos presentes. A Assembleia é bastante participativa. Tivemos aí muitos credenciados para discutir o plano e a proposta de previsão orçamentária para 2025. O nosso estatuto, o Estatuto do Sindijus, rega que a gente tem a cada ano que discutir com a diretoria do Sindijus em conjunto com o Conselho de Delegados Sindicais, elaborar a proposta com todas as rubricas, distribuir toda a receita do sindicato em relação às despesas que nós temos no sindicato e após fazer essa elaboração desse plano, submeter a Assembleia. Então hoje finalizamos esse processo, aprovamos a unanimidade. A proposta orçamentária foi construída com total transparência, levando em consideração a correção inflacionária e o remanejamento necessário para atender as demandas da entidade no próximo ano. Outro destaque da Assembleia foi a apresentação do plano de lutas, elaborado pelo Sindijus, com foco na recomposição das perdas salariais e na reestruturação da carreira dos servidores. Apresentamos três modelos remuneratórios no nosso Congresso e aprovamos aquele que é a preferência da nossa categoria. Estabelecido essa decisão da categoria de servidores que compõe a base do Sindijus, trouxemos hoje aqui para uma reunião de delegados sindicais, não é proposta de um plano de lutas que a gente inicia a partir de agora, uma luta para se chegar a conquistar aquilo que almejamos e aquilo que definimos no nosso Congresso como prioritário. No dia 18 de dezembro, haverá ato do Sindijus em frente ao Conselho Nacional de Justiça, durante a reunião da plenária do Fórum de Carreiras, com a presença dos diretores gerais. No sentido de levarmos a cúpula do Poder Judiciário, aos diretores gerais que estarão na reunião do dia 18 no CNJ, o nosso posicionamento, que nós queremos aqui, mas nós queremos recomposição salarial para todos. Com a aprovação do orçamento e a apresentação do plano de lutas, o Sindijus segue o seu compromisso com a defesa dos direitos dos servidores e com a busca por melhores condições de trabalho. Quero aqui, nesse momento, convocar toda a nossa categoria para atender às convocações, às solicitações, aos requerimentos do Sindijus e para que possam estar junto conosco nesse trabalho, que tenho certeza que é difícil, vai ser um trabalho, são muitos obstáculos e desafios, mas se nós tivermos unidos toda a nossa categoria de auxiliares, técnicos e de analistas, oficiais de justiça, polícia judicial e colegas da TI, somos fortes e fomos vitoriosos em 2015 e 2026 e vamos ser novamente. A luta continua na cortina rua! Pessoal, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar o programa com cada vez mais pessoas. A gente quer ver o pessoal aqui junto com a gente. O MPDFT tem adotado uma série de iniciativas para dar celeridade aos casos de violência doméstica e feminicídio. Vamos conhecer um pouco desse trabalho que tem sido feito em prol das mulheres, principalmente. Rosane saiu do interior da Bahia com um único sonho, construir uma vida melhor para ela e seus filhos. Ela se mudou para Brasília, onde, após muita luta e sacrifício, conquistou o diploma de professora. Mas a jornada de Rosane, marcada pela coragem e pela superação, chegou a um fim trágico e doloroso. Para me sustentar, começou a fazer alguns bicos. E ela tinha muito orgulho dos seus filhos. E orgulho de que eu estava estudando. Enfim, fazendo esses bicos, ela conheceu o seu futuro assassino. Rosane passou por muitas dificuldades, mas nunca desistiu. Criou os filhos com muito amor, enfrentou a violência doméstica no primeiro casamento com o pai da sua filha, Roberta, e no segundo, descobriu que o companheiro tinha outra família. Mas mesmo vivendo dois relacionamentos traumáticos, Rosane sempre sonhou em se casar novamente. Foi então que fazendo um bico em um buffet para ajudar a filha Roberta a estudar, que Rosane conheceu Alexandre. Ele era cozinheiro, ela ajudante. E... Bom, foi aí que começou. Eu o conheci antes de viajar. Eu estava em Brasília, a gente se conheceu. Logo de primeira, ele me relatava que eu estava tentando parar de beber. Eu já estava parando de beber. Eu não tinha conhecimento de que ele fumava, mas ele fumava. E bebia bastante. Mas... Nem eu, nem a minha mãe tínhamos conhecimento disso. Roberta, embora morasse longe da mãe em virtude dos estudos, sempre manteve uma preocupação com ela. Um dia, ao fazer uma surpresa para Rosane, ela descobriu em meio a uma conversa casual que Alexandre, o noivo da sua mãe, era extremamente ciumento. Quando eu cheguei de surpresa de viagem, eu percebi, assim, uns ciúmes do assassino, assim. Uns ciúmes de mim, como filha. E minha mãe foi provar uma roupa no quarto. E ela relatou para mim, para a minha tia, que ela tinha que sempre trocar de roupa de cortinas fechadas, porque ele tinha ciúmes, né, de alguém pela janela. Eu não fiquei calada. Eu, ao sair do quarto, até chorei, falando sobre essas agressões, né, que eu não gostava disso, e que a minha mãe era mulher livre, que ela poderia fazer o que quisesse, né, e que eu ficaria do lado dela. E essa surpresa, na verdade, foi uma despedida. E meu irmão me liga. Vamos aí, alguma coisa da manhã, dizendo que a mamãe tinha levado uma facada. Corre. E... Eu corri. Eu corri e eu cheguei no local do crime. A minha mãe já estava bem fraca, mas eu consegui me despedir dela. Ela levou uma facada na barriga. E foi fatal, assim. A trágica história de Rosane é uma entre tantas que acontecem no Distrito Federal. De acordo com dados, o Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2023, o Distrito Federal registrou 33 casos de feminicídio, o que representa um aumento de 73,6% no total desses crimes, na comparação com o ano anterior. A gente, às vezes, acha que uma ameaça, que um stalking, que uma insistência, ela não vai dar em nada, mas, infelizmente, a gente assiste todos os meses mulheres morrendo no Distrito Federal. A gente não está falando de mortes no Brasil. No DF, para você ter uma ideia, no último ano, mais de três mulheres morreram todo mês no DF. Então, são números muito impressionantes. Por isso, esse ano, o Ministério Público do DF e Territórios criou a Comissão de Prevenção e Combate ao Feminicídio, com o objetivo de desenvolver ações focadas no apoio e proteção às mulheres. Várias áreas do Ministério Público coordenadas para adotar ações com vistas a primeiro entender esse fenômeno, porque, apesar de todos os esforços institucionais que vêm sendo realizados nos últimos anos, a gente não consegue abaixar esses números. Ao longo do ano, a Comissão realizou um trabalho aprofundado, levantando questões cruciais sobre o tema e elaborando um relatório a ser apresentado no dia 5 de dezembro. O documento, além de propor medidas para reduzir os casos de feminicídio, traz dados alarmantes que servem como alerta para a sociedade e para as autoridades competentes. Uma das constatações é que a maior parte das mulheres que são assassinadas, elas nunca procuraram ajuda. Não foi na delegacia de polícia, não foi no sistema de justiça, não buscou medidas protetivas, aguentou calada. A comissão também lançou campanhas de grande relevância, como a violência contra a mulher não é normal, que contou com a participação do clipe da banda Tribo da Periferia e a atriz Juliana Paz como embaixadora. Além disso, a comissão trabalhou ativamente junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir o reconhecimento da inconstitucionalidade da clemência em casos de feminicídio. Os assassinatos no Brasil, muitas vezes, eles eram absolvidos. Por quê? Porque se usava, por exemplo, o Instituto da Clemência. Ah, mas ele é um cidadão do bem, foi o único erro da vida dele, era um homem apaixonado, não vai fazer mal a ninguém. Então, agora, a gente teve, em outubro, essa decisão muito importante do Supremo, dizendo que a clemência, no feminicídio, não há clemência. Com ações como essa, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios espera garantir que casos como o da Rosane não fiquem impunes e que outras mulheres não se tornem vítimas de feminicidas. O trabalho todo do nosso procurador-geral com a instituição da comissão é justamente para que a gente aprimore ainda mais os nossos mecanismos de trabalho e que a gente possa encontrar caminhos. Então, é muito importante que a mulher não aceite a violência, porque ela pode terminar numa tragédia muito séria para si mesma e para os seus desejamentos. No próximo dia, 14 de dezembro, o Sindicuz vai realizar uma corrida de rua imperdível. E não é qualquer corrida, não, viu? Vai começar pelo horário do evento que começa às 17 horas. E, ao final, os nossos filiados vão curtir um show com a banda Eduardo e Mônica. E tem também chope, água de coco, água, refrigerante, suco, tudo isso gratuitamente para a galera. Quer saber mais? Então fica ligado! No dia 14 de dezembro, Brasília vai receber um evento que mistura esporte, celebração e muita diversão. A partir das 17 horas, o Sindicuz realiza a primeira edição do Sindicuz Run Celebration, uma corrida que vai muito além do simples ato de correr. É sobre saúde, integração e, é claro, muita festa. Todo ano o Sindicuz tem a sua festa e, esse ano, eles decidiram fazer alguma coisa mais legal do que simplesmente uma festa. Antes da festa, tem uma corrida para a galera curtir bastante, gastar sua energia e depois entrar para a festa e curtir muito. A Corrida Sindicuz Run Celebration tem o objetivo de promover um estilo de vida mais saudável entre os filiados do sindicato e a comunidade. Serão, ao todo, 1.500 vagas gratuitas para os filiados ao Sindicuz, que devem doar um quilo de alimento não perecível para garantir a inscrição. E o melhor, cada filiado pode convidar alguém para participar junto. Cada associado tem direito de convidar um amigo que vai pagar por essa inscrição para participar da prova. Os inscritos serão um kit composto por camiseta, número de peito e medalha. Mas atenção, a retirada dos kits acontece somente até o dia 13 de dezembro. Quem ainda não é filiado deve ficar atento aos valores dos ingressos para o evento, que variam de acordo com o período de compra. O primeiro lote estará disponível entre os dias 2 e 6 de dezembro ao preço de R$ 109. O segundo lote será vendido de 7 a 8 de dezembro por R$ 129. Já o terceiro lote, entre 9 e 10 de dezembro, o valor será de R$ 149. A entrega do kit vai acontecer na loja da Decathlon na Épia Sul, ali perto do Taviplan, do Carrefour, naquela avenida da Épia Sul ali. Vai ser entregues nos dias 12 e 13 de 10 às 19 horas. De 10 às 19 horas, quinta e sexta-feira. É muito importante lembrar que não há entrega do kit no dia 14. Então fiquem bem atentos para não esquecer de retirar o kit na quinta e na sexta na véspera da prova. E quando terminar a corrida, a diversão está garantida. Vai ter o show da banda Eduardo e Mônica, água de coco à vontade para quem não bebe e chope para quem gosta. Além disso, vão ter vários food trucks dentro da arena para a galera que quiser se alimentar bem também. Para se inscrever, basta acessar o link que o Sindijus vai enviar por e-mail aos filiados. O Sindijus reforça que serão apenas 1.500 vagas. Então, o quanto antes você se inscrever, melhor. Festa é muito legal, mas uma corrida. Vai participar dessa corrida com a gente. Vai sentir o que é essa adrenalina, essa endorfina de uma prova de corrida. O importante é você ir lá e participar e curtir essa festa com a gente. A partir de agora está liberado o formulário para que vocês possam concorrer a 5 ingressos para a Sindijus Run Celebration. Lembrando que o filiado tem entrada gratuita. Esse ingresso é para que você possa levar um acompanhante ou um filho ou um amigo, esposo, enfim, quem você quiser para correr ou caminhar junto com você. E depois de esfrutar do show da banda do Eduardo e Mônica, além de outras atrações. Então corre para preencher o formulário que a nossa produção já disponibilizou aqui no chat. A TV do Sindijus vai encerrando por aqui, mas não se preocupe, a gente volta na próxima segunda-feira às 20 horas com mais notícias, prêmios e novidades incríveis para vocês. Gostou do programa? Então não esquece de ativar as notificações para não perder a minha edição da TV do Sindijus. Um abraço, até mais!